Eu penso que as brigadas não teriam tido a mesma história sem o Nuno. Ele entregou-me em mão 13 perguntas e lembro-me bem que ele dizia bom, só tens o espaço ratoverso de cada folha para responder a cada questão. Eu disse que sim e dois dias depois ele morreu. Eu gostaria de lhe ter respondido, porque eu penso que ele andava à procura de personagens para os seus romances.